Música Uma bicicleta do tipo mountain bike tem uma coroa com 3 engrenagens e uma catriaca com 6 engrenagens que combinadas entre si determinam 18 marchas, número de engrenagens da coroa vezes o número de engrenagens da catriaca. O número de dente das engrenagens das coroas e das catriaca dessa bicicleta estão listeados no quadro. Sabe-se que o número de voltas efetuadas pela roda traseira a cada pedalada é calculado dividindo-se a quantidade de dente da coroa pela quantidade de dente da catriaca. Durante um passeio em uma bicicleta desse tipo, deseja-se fazer um percurso o mais devagar possível escolhendo para isso uma das seguintes combinações de engrenagens, coroa versus catriaca. A combinação escolhida para realizar esse passeio da forma desejada é alternativa A, 1, B, 2, C, 3, D, 4 e E, 5. Essa é uma questão de comparação de números decimais, de números fracionários. Ele diz na questão que o número de voltas da roda traseira é dado pela divisão do número de dente da coroa pelo número de dente da catriaca e ele quer saber qual é a combinação que ele pode escolher que é o mais devagar. O mais devagar será aquele que o valor decimal, ou seja, a feação, será o menor valor possível. E você faz assim, primeira opção aqui é 46, pela primeira opção aqui que é 24, você vai dividir 46 por 24, que o número de voltas que vai dar a roda é feito por essa divisão. Primeiro e a sexta, primeiro aqui é 46, dividido pela sexta que é 14. Segundo e o quarto, segundo aqui é 36 e o quarto aqui vale 18. Aqui a quarta opção, a quarta opção você vai ter a terceira aqui, 26, dividido pela primeira que vale 24. E a quinta opção ele vai combinar a terceira que é 26 daqui, pela sexta que vale 14. E aí nesse caso não precisa nem fazer a conta não, porque basta você perceber que o valor aqui menor desses aqui é o da quarta opção alternativa D. Porque eu digo para vocês que não há necessidade de fazer. Por exemplo, esse aqui, 46 por 14, ele é maior que 2, essa divisão, só para você comparar, vai dar na verdade 3 vírgula alguma coisa, mas ele é maior que 2. Esse aqui vai dar 2, então esse aqui já estaria fora, esses valores aqui. 46 por 24, ele não é maior que 2, mas é próximo de 2 esse valor aqui, cai fora. Aqui se fosse 28 por 14 daria 2, então ele é perto desse 2 que eu estou comparando aí. E esse 26 por 24 já é próximo de 1, né? Se aqui fosse 24 por 24 daria 1. Então a gente percebe facilmente que o menor valor, ou seja, a opção que vai mais devagar é a opção número 4. Desde já, muito obrigado. Não vai esquecer sempre acompanhar aqui o canal Rapidola, deixe seus comentários. Se liga, Rapidola! A gente percebe que o menor valor, ou seja, 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 o menor valor, ou seja Obrigado.